O site Wikileaks divulgou mais arquivos secretos que comprometem o governo americano. As informações mostradas pelos jornais The New York Times e Washington Post e também pelo jornal espanhol El País são referentes à prisão militar de Guantánamo, em Cuba. Foram reveladas as fichas de 759 dos 779 detidos que passaram por Guantánamo. De acordo com a denúncia, 60% deles foram presos sem nenhuma prova de que eram uma ameaça. Em alguns casos, não se sabe nem o motivo da prisão. 172 homens permanecem detidos nessa prisão. O Pentágono divulgou uma declaração lamentando a divulgação dos documentos secretos, alegando que eles afetam a segurança dos Estados Unidos.